Hey guys, eu sou a Thaise, mediadora de linguagem do PVS, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre poemas. The Harlem Renaissance, ou o Renascimento do Harlem, foi um movimento político, artístico e ativista que aconteceu na década de 20, no bairro do Harlem, na ilha de Manhattan, em Nova York. Também conhecido como o Novo Movimento Negro, tinha como objetivo valorizar as produções e expressões artísticas da população afro-americana, valorizar sua cultura, formar uma nova identidade social, lutar contra toda forma de opressão e racismo. Com o fim da Guerra Civil, em 1865, centenas e milhares de afro-americanos recém-libertados da escravidão do Sul, começaram a sonhar com uma participação mais plena na sociedade americana, incluindo empoderamento político, oportunidades econômicas iguais e autonomia cultural. Infelizmente, o sonho não se tornou realidade, pois legisladores brancos que implementaram rigorosas leis de segregação racial ficaram conhecidas como leis Jim Crow. Embora uma minoria desses afro-americanos conseguisse se tornar proprietários de terra, grande parte ainda era explorada. O sistema fazia de tudo para que eles continuassem pobres e sem poder. Grupos de ódio fizeram linchamentos e campanhas de terror e intimidação para impedir que os afro-americanos eles lutassem ou exercessem outros direitos fundamentais. Os afro-americanos perceberam que suas esperanças em melhores condições de vida e ambientes mais tolerantes encontravam-se longe do sul. Então, na virada do século XX, ocorreu o que chamamos de grande migração, que foi quando grande parte desses afro-americanos se mudaram para cidades como Chicago, Filadélfia e Nova York. O bairro do Hallam, em Manhattan, atraiu mais de 175 mil afro-americanos, se tornando um dos bairros com a maior concentração de negros no mundo. Na verdade, o bairro se tornou um destino para afro-americanos de todas as origens. Algumas mentes e talentos mais brilhantes, artistas e acadêmicos afro-americanos foram morar lá. E em meados da década de 30, o Hallam passou a ser uma das mais significativas fontes de expressão cultural da história da nação. Daí o nome, o Renascimento do Hallam. O escritor, crítico e professor, educado em Harvard, Ellen Locke, um dos reitores do movimento, descreveu o movimento como um amadurecimento espiritual, onde os afro-americanos transformaram desilusão social em orgulho racial. O Renascimento do Hallam incluiu poesia, prosa, pintura, escultura, jazz, swing, ópera e dança. O que uniu essas diversas formas de arte foi a consciência do que significava ser negro na América. Aquilo que o escritor Langston Hughes chamou de a expressão de nossos eus individuais de pele escura, bem como uma nova militância na afirmação de seus direitos civis e políticos. No período de entreguerras, o Hallam foi o epicentro da cultura americana. O bairro fervilhava com editoras e jornais afro-americanos, companhias de música, teatros, casas noturnas e cabarets. A literatura, a música e a moda criaram uma cultura definida e cool para negros e brancos tanto na América quanto no mundo. Contudo, no final da década de 1920, com a quebra da bolsa de valores em 1929 e a grande depressão que se seguiu, o movimento foi interrompido. Muitas empresas fecharam e faltou financiamento para as artes. No entanto, o legado do renascimento do Hallam na América foi inegável. O movimento levou à fama grandes obras da arte afro-americana e influenciou gerações de artistas intelectuais. O autorretrato da vida, identidade e cultura afro-americanas que surgiu no Hallam foi transmitido para o mundo em geral e desafiou estereótipos racistas. Ao fazer isso, redefiniu radicalmente como as pessoas de outras etnias viam os afro-americanos. O movimento revelou grandes nomes do jazz como Louis Armstrong e Billie Holiday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Além disso, a produção literária ganhou vida nas vozes de Maya Angelou. Just cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes. Shoulders falling down like teardrops. Weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just cause I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life. All right. E Langston Hills. Um dos seus poemas foi usado em uma questão do Enem de 2012. Vejamos a seguir. Antes de continuarmos, pause o vídeo para ler o texto com atenção. Vemos no poema que o eu lírico se refere à escravidão e à sua realidade como pessoa negra num país racista. Lugar onde a escravidão ainda mantém influências fortes na maneira em que o mesmo é visto e tratado na sociedade. Percebemos que o eu lírico não se deixa bater por esse tratamento e mantém a cabeça erguida quando ele diz Percebemos que o eu lírico mantém sua esperança num dia em que ele será tratado com igualdade e respeito, como um verdadeiro cidadão norte-americano. O que não ocorre, já que embora ele o seja, não recebe o mesmo tratamento que recebem as pessoas brancas. Vamos à questão. Percebemos, pelo tom e pelas palavras de resiliência do eu lírico, que o mesmo mantém a esperança e a cabeça erguida diante do tratamento recebido e da sua situação na sociedade. Sabendo disso, já podemos descartar a possibilidade de que a prática racista provocou no eu lírico os sentimentos de vergonha, compreensão e resignação, bem como as alternativas P, C e E. Agora, conhecendo todo o contexto do renascimento do Harlem, da valorização da cultura e do povo afro-americano, entendemos que o eu lírico não se sente superior e nem arrogante com o racismo sofrido, descartando também a opção D. Portanto, o gabarito é a letra A. O tom e as palavras do eu lírico expressam coragem e fé na superação da desigualdade racial vivida por ele. Gostaram do vídeo? Para tirar dúvidas, entre em contato conosco pelo Messenger, através da nossa página do Facebook, TVS English. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. See you! And bye bye!